Um caso misterioso. A morte de uma jovem é um desafio para a polícia de São Paulo. Ela foi encontrada em casa já sem vida e com marcas de sufocamento. Daliene de Cássia Brito era vendedora e foi encontrada nua sobre a cama. O que todos se perguntam é, quem poderia ter entrado neste condomínio, subido até o nono andar e matado a jovem? Bruna, amiga de Daliene, contou em depoimento que não tem a chave do local e quando tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada e parecia que tinha alguém gritando dentro do imóvel. Ela então pediu ajuda ao zelador e quando arrombaram o apartamento, encontraram Daliene já morta e com um travesseiro cobrindo a cabeça. Segundo a amiga, Daliene mantinha um relacionamento com um homem casado, mas ele não costumava ir até o apartamento. Ainda de acordo com o depoimento de Bruna, as duas haviam se encontrado em um posto de conveniência que fica ao lado do condomínio. Mas Daliene foi para casa, antes dela, e não sabe quem pode ter visitado a amiga. A polícia encontrou uma pequena quantidade de drogas. Agora, o corpo da vítima vai passar por exames no Instituto Médico Legal. Daliene é natural de Uberaba, interior de Minas Gerais, e se mudou para São Paulo em janeiro do ano passado.